Na noite de 14 de outubro do ano passado, a estudante nigeriana Latifa Ibrahim, cujo nome mudamos para proteger a sua identidade, estava a caminho do seu alojamento fora da universidade quando cinco homens armados a raptaram juntamente com duas colegas de turma na comunidade Gandu, no norte da Nigéria. Ela disse que podia ouvir as lutas e gritos de suas amigas enquanto elas eram aparentemente violadas pelos sequestradores. Eles realmente fizeram isso na nossa frente. Na verdade, eles violaram-nos à nossa frente, embora tivéssemos os nossos olhos cobertos. Fomos pancadas, não fomos bem tratadas. Ela disse que ela teve sorte de ser poupada pelos violadores. O incidente foi relatado à polícia e às autoridades escolares. O trio foi libertado quatro dias depois, quando suas famílias pagaram resgates separadamente. A família de Ibrahim pagou 5 milhões de nairas, ou cerca de 3.400 dólares, aos raptores pela sua libertação. A minha família estava estressada e preocupada. Não foi fácil. Principalmente a minha mãe, ela estava muito estressada. O rapto para a obtenção de resgate é uma das principais causas de insegurança que atormentam o país mais populoso de África no meio do agravamento da crise econômica. A inflação na Nigéria, em fevereiro, ultrapassou os 31%, o seu nível mais elevado em três décadas. Analistas dizem que a tomada de reféns por bandidos é motivada por dinheiro e que a maioria das vítimas é libertada assim que o resgate é pago. A empresa nigeriana de consultoria de risco, SBM Intelligence, disse ter registrado 4.700 casos de raptos, principalmente por militantes e bandidos armados, desde que o presidente Bola Tinubo assumiu o cargo em maio passado. Outros milhares foram deslocados de suas casas pela violência. As forças de segurança nigerianas também lutam para controlar uma insurreição de 14 anos levada a cabo pelos grupos extremistas do Boko Haram e do Estado Islâmico da província da África Ocidental, confrontos comunitários mortais, bem como violência separatista. Para resolver o problema, as autoridades nigerianas concordaram em fevereiro em criar unidades policiais estaduais para reforçar a Força Policial Nacional. Cada estado nigeriano teria poderes por lei para coordenar e gerir a Força se a lei fosse aprovada. A nova legislação ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Os nigerianos dizem que é uma boa decisão se for bem gerida. As pessoas que constituem a Força Policial são a população local daquela área. Conhecem os cantos e recantos desses lugares e serão capazes de lidar melhor com questões de segurança do que estranhos que são destacados para o Estado como policiais. Eles escolherão pessoas daquela área. Qualquer coisa que aconteça naquele lugar, nós saberemos. Irá reduzir muita coisa, mas o pior será que os políticos irão sequestrá-las para intimidar os seus adversários. A Força Policial Nigeriana tem a pior classificação entre 11 instituições públicas inquiridas no ano passado pelo Afrobarômetro, uma rede de investigação pan-africana. Alegações de brutalidade, extorsão e tortura são frequentemente levantadas contra agentes, uma acusação frequentemente contestada pela polícia. No entanto, as autoridades policiais muitas vezes prometem investigar as alegações e responsabilizar os agentes errantes. O analista de segurança, Kabiru Adamo, diz que o foco deveria estar na responsabilização. O que precisamos, mais do que tudo, é responsabilidade. Se não tivermos responsabilidade na governação, não poderemos sequer avançar na criação do policiamento. A polícia na Nigéria está sob escrutínio à luz dos protestos nacionais de outubro de 2020 contra a brutalidade policial e dos apelos por reformas. Os analistas também dizem que o financiamento pode ser outro desafio enfrentado pelos esforços para estabelecer a polícia estadual. Contudo, o parlamento nigeriano afirma que está a rever as opiniões de grupos da sociedade civil e de cidadãos antes de aprovar uma lei que estabeleça a polícia estatal. civil e de cidadãos antes de aprovar uma lei que estabeleça a polícia estadual. civil e de cidadãos antes de aprovar uma lei que estabeleça a polícia estadual. civil e de cidadãos antes de aprovar uma lei que estabeleça a polícia estadual.